E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada Mais uma lé, mais uma lé, mais uma lé LF que tá mandando pra todas as minas Ela falou que queria fuder, pra novinha que se foda Ela falou que queria fuder, então cê tá longe toda Ai, 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 e tô cê tá longe toda Ai, joga xe daqui a bolsa, tá na hora, cê tá com força Ai, 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 e tô cê tá longe toda Ai, joga xe daqui a bolsa DJK R3, tá lançando mais uma danada LF que tá mandando pra todas as minas Sabe que a perereca Sabe que a perereca Sabe que a perereca LF que tá mandando pra todas as minas Sabe que a perereca Sabe que a perereca Ela falou que queria fuder, pra novinha que se foda Ela falou que queria fuder, então cê tá longe toda Ai, 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 e tô cê tá longe toda Ai, joga xe daqui a bolsa Tá na hora, cê tá com força Vai, joga xe daqui a bolsa Tá na hora, cê tá com força Ai, 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 e tô cê tá longe toda Ai, joga xe daqui a bolsa Joga xe daqui a bolsa DJK R3, tá lançando mais uma danada Sabe quem é que tá Sabe quem é que tá É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Please stay down É a Frank Sano So moleque relíquia E a Frank Sano Convoca Certo Sano